Uma organização criminosa envolvida com tráfico internacional de pessoas foi alvo de uma operação da Polícia Federal. As investigações mostraram que o grupo planejava levar jovens do Amazonas para a Coreia do Sul, onde seriam explorados sexualmente. A operação Salve Jorge foi realizada um dia antes do Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas.